A CIDADE NO BRASIL Contra todos e contra ninguém O vento bate sempre no meu canto e diz Estou só esperando o que vai acontecer Como é que é? Tenho pedra nos sapatos Onde os carros são estacionados Andando por ruas quase escuras Carros passam Contra todos e contra ninguém O vento bate sempre no meu canto e diz Estou só esperando o que vai acontecer Tenho pedra nos sapatos Onde os carros estão estacionados Andando por ruas quase escuras Carros passam A luz em cheiro de gasolina E óleo diesel Por toda a plataforma Toda a plataforma Toda a plataforma Você não vê a torre Contra todos e contra ninguém O vento bate sempre no meu canto e diz Estou só esperando o que vai acontecer Estou só esperando o que vai acontecer Estacionados, andando por ruas quase escuras, carros passam A luz em cheiro de gasolina e olhos de zero Toda plataforma, toda plataforma, toda plataforma Você não vê a dor rir Toda plataforma, toda plataforma res vezes Viagre com proposta De vez, ela está aqui Volta na tela Partiu da plataforma Obrigado.